Abram! Pirulitos! Todos os tipos de sabores diferentes também! Que doce! Manda ver, amiga! Hum! Fantasticamente achocolatado! Uma combinação perfeita! Doces pra Kelly também! Arco e Lícia! Tão legal! Abre! Esses são bem pequeninos! Eles vão ficar perfeitos com chocolate! Tracy mergulha seu pirulitinho sem problemas! Fácil, fácil! Kelly, por outro lado... Bem, veja você mesmo! Essas coisinhas são difíceis de usar! Principalmente com aquelas unhas malucas, né? Precisamos descobrir outra maneira, Kelly Cat! Tracy ri dela! Já sei! Kelly coloca o doce numa tigela! E agora? Com a ajuda dessas unhas super daoras, Kelly prendeu seus Skittles! Bem desse jeito! Quase... Unhas doces! Fantástico! Quer saber a melhor parte? Eles também são fáceis de chuchar! Kelly, que baita gênia! Aproveite! Você mereceu até a última mordida aqui! Tracy tá com inveja! Ela pega um pirulitinho! Que é um olho? Então esse palito tá preso no pirulito pra nada, T? E a Kelly marca um ponto! Vem cá! Hilário! Sim! Isso tava prestes a acontecer! Sinto muito, Tracy! Que bagunça! Abra-te, sésamo! Cupcakes! Tão arco-íris! Tão delicioso! Manda ver, T! Hum! Nom! Tô no céu! Kelly, vai você! E... Eww! Cebola? Sério? Você deve tá brincando comigo! Kelly não é fã! Esse cheiro enche a sala! Eww! Boa sorte, soldado! Ela morde! Cã! Tão mojento! Você sabe o que mais? Tracy diz que não vai dar um cupcake pra ela! Ah! Ok! Snap! Kelly cria uma fonte unilateral! Tracy não pode chuchar nem se tentar! E não! Você não pode usar o nosso lado! A menos que possamos pegar esses bolinhos! Bela troca! Pra Kelly! Agora Tracy pode chuchar! Por favor! Por favorzinho! Sim, claro! Não era mágica! Era só uma ilusão de ótica de papelão! Yep! Isso significa que ela perdeu seus cupcakes por nada! Vocês duas tão prontas? Vamos nessa! Uma fonte de chocolate! Ah, cara! Uh! Tão gostoso! Vamos lá, meninas! Eu sei que vocês querem chuchar esses doces! Ah, cara! Sim, sim! Não antes de um pequeno teste de sabor! Tão bom! Tão bom! Hum! Já sei! Betty pega um copo! Agora encha com crocância! Aham! Perfeito! Quase lá! O que agora? Ela pega um... Copo gigante de cereal! Como você fez isso? Agora mergulhe! Ai, Betty! Que gênia! Bebendo chocolate de um copo de guloseima de arco-íris? A vida pode ser um sonho! Ok, Hales! Vamos nessa! Ela joga seu pirulito! Haha! Então encha a tigela! Garanta que chegue nos quatro cantos! Ok! Acho que tá pronto! Haja rápido antes que a pipoca desça! Boa! Parece ótimo! Agora tire o chocolate! Aí vem a maravilha! Pronta! Ah! Meu clima favorito! Chuva de pipoca doce! Tão da hora! Aproveite, doce reine! Isso parece incrível! Tchau! Isso tá 10 barra 10! Bete, você vai querer ver isso! Ei, rainha crocante! Hum! Olha pra fonte! Ah não! Todo chocolate! Acabou? Ei, pessoal! É hora de se divertir na fonte de coca! Sinto muito, Dê! Você tem que desenhar com giz! Não tem como você desenhar tão bem quanto a Betty aqui! Uh, mano! Ah, melhor começar a trabalhar, cara! O tempo tá passando! Ah! Ah! Isso é impossível! Espera! It's hammer time! Ahahahah! Agora estamos conversando! Eu confio nesse cara! Betty? Ah, não! Cássicas, cóssegas! Ah! Tchau! Ih, acabou! Foi mal, cara! Parece que você vai perder essa! Dona Betty é a vencedora! A imagem mais perfeita! Tipo, uau! Ideia! Tubo pop! Ativar! Glup, glup, glup! Parece que vocês podem dizer adeus àquela fonte doce! Danny tomou tudo! Ah! O quê? Cara! É melhor parar! Não se mexe com as damas e sua fonte! Não, senhor! Uau! Abacaxi de chocolate! E pra... Mel? Uma melancia de verdade? Nossa, que sacanagem! Pelo menos a Jessie deu bem! Hum, hum, hum! Dá um super blaster gostoso! Dá uma mordida! Não vai machucar ninguém! Tão bom! Tão achocolatado! Ela desmonta tudo! Nom, nom, nom! Jessie tá se divertindo demais agora! Ah, Mel, por outro lado! Já viu dias melhores! Ideia! O quê? Mel, o que você tá fazendo? Hum! Jess, olha! Um doce de chocolate gigante! Uh-oh! Acho que sei o que vai acontecer! Mel oferece uma troca! E claro, Jess daria qualquer coisa por aquela guloseima gigante! Ah, cara! Mel, você realmente disfarçou bem essa melancia! Prontas pra isso? Morde! Oh! Meu dente! Ai, minha nossa! A Mel pretende pagar a consulta do dentista? Jess! Você tá... Você tá bem? Ai, obrigada pela melancia! Fonte! Doces! Os da Mina estão embrulhados em ouro puro! Uauza! Isso deve ter custado uma fortuna! Pobre Jess! Isso não é nada! Devíamos começar a chuchar! Não antes da Mina adicionar outra fonte? Amiga, você é feita de dinheiro ou algo assim? Encontrou algum tipo de semente da árvore do dinheiro? Mas, Minha nossa, que fonte linda! Pode crer! Temos que chuchar! Mesmo que seja só um pincelho pequenino doce! Vai nessa! E aí? Que delicioso! Jess! É! Sem chuchar, dá menos que você seja rica! Ei! Isso não é justo! Sem problemas! Jess, desliga a fonte! O senhor guarda consegue descobrir o quebra-cabeça? Dica, dica! Vamos ficar aqui um tempo! Nossa! Bem, mistério resolvido! Sinto muito, amigão! Isso foi uma demissão? Todas as vezes que ele foi menosprezado, estão vindo à memória! Já chega! Chega de zoeiras às suas custas! Até mais, Liquinho! Abram essas bandejas! Ovos? Pra quê? É hora de chuchar! Morangas no chocolate? Eu vim aqui pra isso! Muito gostoso! Vá em frente e dá uma mordida! Menos um! Muito mais pra ir! Jess tá sonhando com um lanchinho assim! Mas talvez ela não precise! Ah, espertinha! E isso deixa a mina com um mistério! Vamos tentar de novo! Não, não! Tão gostoso! Ah, ovo no espeto! Alguém? Ah, sim! Jess substitui as frutinhas da mina por ovos! Que coisa horrível! Acho que eu não consigo ver o que acontece a seguir! Hihi! Lá vem! Uma boca cheia de ovo! Tão nojeito! O chocolate também não ajuda muito! Uou! Frio? Quente? Ah, bem! Devimos pegar essas guloseimas! Mel tem um pote gigante de sorvete! Hum! Parece tão gostoso! Chocolatoso! Uau! Ah, aqui tá aquela colher gigante! Hora de colherar tudo! Uuuh! Uuuh! Ah, boa! Agora pra essas... Barras de chocolate! Ai! Minha! Nossa! Jess, isso parece incrivelmente bom! Aproveite! Ah! E se a gente trocasse pro frio? Bem, a fonte da Jess iria congelar totalmente! Agora tá super quente! Uau! Ah, você tá bem? Pobre Jess! Agora de volta ao gelo gelado! Não se a Jess puder evitar! Quente! Uau! Cara! Te peguei, sua encrenqueira! Acabamos por aqui, pessoal! Obrigada por assistir! Aqui estão os nossos erros de gravação mundialmente famosos! Lançamos novos vídeos o tempo todo, então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! Você não vai querer perder nada! Até a próxima! Tchau! Tchau!